Fala galera, cheguei mais um vídeo, só deixei lá até vocês vejam, isso é o jogo do instinto, esse jogo é muito top, eu gosto muito desse jogo, nunca vai ter outros jogos melhores nesse aqui, então me dá sempre isso. O jogo é tão bom, que eu fiz isso pra todos, mas isso, vamos lá, deve ser bom. Tá só meus amigos jogando também, um tá na minha casa mal assombrado e outro tá mesmo assombrado e já foi mais avançado. Não sei porra, ganhei a granada aqui do nada. Agora é pra largar aqui não, pegar esse e pega mais. Ah, se você não sabe o que é aquela bolinha, aquela bolinha é a bolinha de choque. Quando você leva um ataque de a Guguri, ela vai dar um choque no Zumbi, ainda devolvendo um ataque que ele deu pra você, mas só que é de choque o ataque que ele devolveu. Entendeu? Oh meu deus. Bora começar. Claro que quero ver meu deus não. Quer não. Pronto, agora eu vou ver mais um vídeo aqui, mas gente, esse daqui eu vou cortar, agora eu vou. Pronto gente, tem aqui, tem aqui. Bora ir embora começar. Quebra, quebra um último porrada. Rumita? Rumita, é rumita. Aqui não tem gosto de rumita não só não. Aqui tem cara de raso, para mim. É mesmo, o carinho. Olha aqui, o que a gente quer. Passar pra baixo. Ah, eu esqueci, ela pra cima e morreu. Morreu, morreu. Não vai sobreviver não. Quando eu chegar lá que vai morrer eu acho. Ou já morreu. Cadê o carão? Zero. Lá pra arriba. É o rio. Primeiro tá atacado pelo corafigo mesmo. Pronto, foi isso mesmo que eu tava querendo. Eu tô precisando de coração. É o corafigo que se fala. Não! Não, pelo menos aqui tem uma armadura. Certo. É o corafigo que se fala. Tá aqui. Tá. Tem gente que aqui não. Não, vai quebrar. Que coisa. Pronto, então. Passou pra gente. Passou pra gente. Passou um presente ali pra mim. olha aqui olha aqui olha aqui, ele é dano por que ele leva dano porque esta muito chato levar dano É um gosto de um metro em meio. Pronto. Aqui ela, tá vendo? Podem precisar mais de ação do cara. Aqui, todo mundo. E o João, não pode levar na minha agrada? É isso. Não pode levar na minha agrada. E a gente pode levar na minha agrada. É um chifrudo. Uhul! Já posso passar para o próximo negócio. Zero. Onde que eu tô pensando? Próxima parte. Agora eu volto. Voltem aqui, gente. Mori aqui. Aqui é o meu coração. Espera aqui, ó. Ai, ai. Aqui, aqui. Deixa escutar, né, vagabundo? Espera aqui. Tá chorado? Só mais fortes tiros nessa arma aqui. Aqui. O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Búcleo de ventilação. Eu queria ir ver. Só por aqui que eu apareço a gente. Tem que ir pra todos os rodos. Toda vez que eu vou para um lugar, eu vou para outro. Tem que proteger esse carinho. Eu ganho uma recompensa De mil reais Ai, ai, meu coço Aqui, ó Deixa eu me dar pra cá Dá uma onda de choque Não sei quem dá muito dano Mas tem que evoluir mais Se quiser dar mais dano Ah, moleque, achou a outra estrela Lasca-bomba Também não aqui em mim Lasca-bomba Lasca-bomba Eu também não posso lavar dano Consegui Posso ficar aqui Finalmente Eu não vou ficar de manhã Finalmente consegui Não dá nem o quanto que eu É, se eu continuar aqui eu morro Dó de vida Morreu? Tô com dor de vida Eu também dou um jeito Não sei quem disse que deu Perceber? Eu vou voltar lá Nossa, que pronto É É Ah, eu já te vi É a bazooka De bazooka, menino Ele lança Ele lança granadas Eu gosto de chamar de lança-granadas também Cadê o teu sujeito pra lá? O que é? O que é? O que é? O que é? Uma pistola Vai ser útil Vai que eu vou levar A banca de lança-granada Vou comprar a granada Minha pistola Pode me dar coragem Pronto Nem pelo lugar que eu tava querendo Eu engaixei de coisa Hum, vou cair na recompensa Não sei lá Só meia Pai, meu filho Ah, tá Não sei o que eu sei O que é? O Duda que tá Entupido de duri Agora tem que ir ao alá Agora tem que ir ao alá Agora tem que ir ao alá Ah, não tô contando por si Tá tudo Ah, não tô contando por si Como que vai ser? Não era pra ele ficar aqui, não! Pra ele ficar aqui, eu já morro. Vou usar de novo. Só tô propagando. Qual é a volta? Galera, eu voltei aqui. Eu já tava jogando um pouquinho aqui, tem que ver o que que eu tô aprendendo. Eita, puro. Tem granada. Deu, né? Baju, eu não te adoro, tá bom? Eu lanço a granada. Cadê ele? Cadê ele? Tá pulga. Não adianta ter uma granada agora? Não adianta ter uma granada, não, mas... Cassei tudo! Cassei tudo no negócio ali. Tu vai descer não. Tu vai ficar aí comigo aqui na porrada. Enturso da pulga! Quer da pulga? E aí, meu filho? Tchau, gente! Acaba, tô aqui. Tchau, gente! Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Nunca desiste do que você precisa, entendeu, se tiver muito difícil, não tem nada, só não desiste do que você precisa, entendeu Vitor? Pode ai meu filho, me siga, me siga, me siga, me siga ai, o bom do que zumbi, é bom tu Eu vou levar um dano dele, porque se você levar um dano e tiver um zumbi de laboratório ele explode ele, entendeu, igual se fosse uma bomba sua, só que não, agora se tiver um zumbi de laboratório morre, sentei o capa, eu também jogo fufado, só tem mais um safado namorando por aí, vou pegar minha coca não, vou ter mais um safado namorando, eu não ia até namorar alguém dele, mas ele quer me chamar, vai me bater, ele sabe que vai morrer, ele tá com medo, ele tá correndo, cadê tu? ai, olha o marrinho, olha, vou pegar essa né, tem que tá o tapa de marretona, melha, eu não tenho mais vida do que eu tenho umas 10 vezes a mais já que eu tenho eu tenho 460 de vida não sei se eu tenho 460 porque eu tenho muito mais a farra do chifrudo deixa até a mini que espera ele aqui essa que é a técnica, bater e sair o chifrudo me matou eu vou pegar 1 item já tem pra ir pro chefão deixa eu ver o que é que ele dá de volume aqui o chefão eu acho tem que passar desse primeiro pra depois ir pro chefão que coisa que coisa que problema mas que terminar não está olha e uma e uma o que é o cheifudo? na o que é o cheifudo? e olha que a boca é uma porra o cheifudo? o que é o cheifudo? e o que é? o que é? Faça o lambido da espada A gente tem que pegar um E o maceto um Depois o maceto outro Dá de brincadeira comigo? Não, filho Já, triste que viu Agora você quer O que está rindo? Isso é um Triscavenata Não é Tiago? Isso é um Triscavenata Toca vida, toca vida To metendo uma pedra Toca coca vida Aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? To metendo o cabelo no pano escondido Os ovos intrometidos no rio Tem Não, tem Eu falei pra tu ficar ali O que é isso? Mais uma rio Todo mundo está dormindo Namorando lá pra lá Deixa de bagunça Entendendo o cabelo Esse contato Exprovelmente Cheiro de catigo! Olha o meu filho de cruz-credo! Queiro de catigo! Queiro de catigo! Cheiro de catigo de zumbi de novo! Queiro de catigo! 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 Queiro de catigo!